No bairro São Tarcísio, em Governador Valadares, uma equipe da PM flagrou uma movimentação suspeita entre um homem e uma mulher. Os militares flagraram a mulher recebendo dinheiro de um motociclista. Na sequência, o piloto entregou um objeto para ela. A suspeita colocou esse embrulho na roupa. E o restante dessa história, o tenente André Alves, da PM, conta para a gente por meio de um vídeo. Nós conseguimos abordar o casal. A mulher trazia consigo três porções de maconha e o dinheiro que ela havia acabado de pegar do indivíduo. Ela dispensou uma chave no chão. Nós pegamos essa chave, testamos em alguns cadeados e verificamos em uma casa onde funciona um ponto de venda de drogas. E lá localizamos mais 12 invólucros de drogas também com a embalagem idêntica, peso idêntico ao que estava com ela. Então o casal foi preso, está sendo trazido aqui para apreciação da autoridade policial.